A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social, a CEAS, vai pagar as duas primeiras parcelas do programa Amparo. Cerca de 28 mil famílias foram habilitadas desde o ano passado. O calendário de pagamento foi divulgado pela secretária e primeira-dama Luana Rocha, reforçando que se trata de mais um compromisso do governo estadual para minimizar as consequências da pandemia do coronavírus. Nesta segunda prorrogação, as famílias vão receber R$ 100 durante seis meses, sendo que as duas primeiras parcelas, referente janeiro e fevereiro, serão pagas nesta sexta-feira. Pelo calendário, a terceira parcela será disponibilizada dia 18 de março, a quarta dia 16 de abril, a quinta dia 18 de maio e a sexta dia 17 de junho. O valor total será de mais de R$ 50 milhões, somando as seis parcelas de 2020 com as seis de 2021. Pelo aplicativo Caixa Tem, poderão ser realizados pagamentos de boletos, transferências e compras. As pessoas que enfrentarem dificuldades de acesso ao aplicativo poderão receber o pagamento no Caixa Eletrônico até o último dia útil do mês em curso. A CIDADE NO BRASIL